Mãezinha do céu Mãezinha do céu Para quem são nossos cantares São para a Mãezinha do céu Mãezinha do céu, Mãezinha querida Eu quero te amar toda a vida Mãezinha do céu, Mãezinha querida Eu quero te amar toda a vida Decai o meu coração É da Mãezinha do céu Decai o meu amor É da Mãezinha do céu Mãezinha do céu, Mãezinha querida Eu quero te amar toda a vida Mãezinha do céu, Mãezinha querida Eu quero te amar toda a vida Mãezinha do céu, Mãezinha querida